Há um registro aqui sobre a saúde do ex-presidente José Sarney. Ele que está com 93 anos foi internado depois de sofrer uma queda. As informações sobre o acidente foram dadas pela filha, a deputada federal Rosiana Sarney, nas redes sociais. Rosiana disse que o ex-presidente teve de ser hospitalizado às pressas neste domingo, depois de tropeçar e cair em casa. Ela disse que o pai passou por uma bateria de exames e que está bem. Além de presidente da República, Sarney governou o Maranhão e também foi senador.